A CIDADE NO BRASIL Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver o dia Em que virás Das cordas Do meu violão Que só teu amor Procurou Vem uma voz Falar dos beijos Perdidos Nos lábios teus Canta o meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã Desse amor Canta o meu coração A alegria voltou Tão feliz amanhã Desse amor Manhã Tão feliz amanhã Vem dia Feliz que chegou O solos teus Teu sorris Com cada cor brilhar Com tal sonho E o coração Depois Pois desse dia Feliz Não sei se Trudir A verá E nossa manhã Talvez Afinal Manhã Afinal De carnaval De carnaval Desse dia Feliz Feliz Não sei se Trudir A verá Nossa manhã Talvez Salve Afinal Manhã De carnaval Amém